Olá aventureiros e aventureiras, meu nome é Zakalo Rive. No vídeo de hoje eu não vou ensinar como fazer mais experiência, como matar um demônio e como ficar rico no Tibia. Eu trago a vocês 5 dicas para quem quer buscar pelo roleplay e se divertir com os pequenos detalhes que Tibia possui. Sinceramente, penso que é o guia mais importante que eu já fiz, por ser algo que cada jogador deveria tentar ou lembrar de fazer como cidadão do mundo de Tibia. O RPG, roda a vinheta! Eu sei que a própria Cipsoft faz algumas piadas e diz que o roleplay no jogo está morto, mas ele pode ser revivido, só depende de nós, dos jogadores. Agora vou lhe falar das minhas 5 dicas básicas para um verdadeiro jogador de RPG. Então, pegue seu hidromel, sente-se aqui do meu lado na taverna e escute cuidadosamente. Primeira dica, Tibia não são apenas números. Eu sei, nós vivemos em uma sociedade onde competir é algo inerente, faz parte do capitalismo. Além disso, de maneira geral, competimos diariamente, até pela atenção de nossos pais ou companheiros. Seja por termos um irmão ou pelo advento do smartphone. O que eu quero dizer é que para grande parte dos jogadores, a coisa mais importante tornou-se o level do personagem, o skill, ou o XP hora, ou ainda os kk por hora. Enfim, o Tibia se torna mais uma competição em nossas vidas. Eu sei que isso pode ser divertido, e não condeno essa postura. Mas para jogadores reais de RPG, nível é importante, mas não é o mais importante. Porque em Tibia ainda existem mistérios e histórias a serem resolvidas, e muitas áreas a serem descobertas. Mas esses problemas, esses mistérios, essas histórias, elas só serão resolvidas? Se alguém tentar, se a gente ficar concentrado em matar, em apenas aumentar o nosso level, esses mistérios, ou essas histórias, nunca vão ser solucionadas. Segunda dica, converse. É, parece estranho, mas é isso mesmo. Converse não apenas com os amigos que você já tem, mas invista mais tempo para conhecer os estranhos que estão no DP, por exemplo. Quem sabe, talvez você encontre um novo amigo. Além disso, os próprios NPCs, eles possuem muitas histórias, e eles estão sempre lá dispostos a contar para você. Uma coisa que eu sempre faço é tentar conhecer os NPCs. Uma maneira bacana de fazer isso é perguntando para os outros habitantes da cidade sobre esse NPC. Eu vou mostrar um pequeno exemplo. Em Huckgaard, eu vou perguntar para os NPCs da cidade sobre a norma. Então, passei pelos NPCs rapidamente, então o que eles falam, basicamente, são... A Lily diz que não sabe o que pensar sobre o novo bar da norma, e que Huckgaard precisaria de paz. O Sipfried fala que ela abriu um bar recentemente ao norte da ilha. A Dixie fala que ela vendia equipamentos. Sim, ela vendia equipamentos. Veja a print antiga. E que vendendo os equipamentos, ela conseguiu juntar dinheiro suficiente para abrir sua própria taverna, que era seu sonho. O Obi, então, fala que ela não deveria ter desistido do negócio que ela tinha, e que aparentemente ele queria ter pego o negócio dela. O Tom já fala que adora cervejas que ela vende. O Seymour, na primeira vez que você pergunta sobre a norma, ele fala que só há coisas sem sentido em sua cabeça. E quando você pergunta pela segunda vez, ele fala que ela abriu o bar recentemente, e que não é nada importante lá. A Amber fala que ela mudou bastante desde a última vez que a viu. E o Aldir fala que ela vendia equipamentos, e que abriu um pequeno bar agora. Ele ainda fala que ela é muito estranha, e que quer mudar seu nome para Mary. Enfim, passei apenas por alguns para exemplificar. Então eu fui à norma, e conversei um pouco com ela. Então perguntei sobre os outros NPCs. Ela diz que a Lely adora biscoitos, mas comenta que ela deveria manter a dieta. Ela deu risadas ao falar de Siegfried, que é um monja mais santo, mas que adora uma caneca de vinho às vezes em quando. Sobre a Obey, ela fala ser estranho ele morar com a neta, e ninguém saber nada sobre os pais da Dixie. Já da Dixie, ela fala que ela quer sair de Huckgaard, e viver grandes aventuras. Sobre o Tom, ela fala que tem nojo dele, porque ele sempre vem beber com as mãos sujas de sangue. Já de Seymour, ela fala que ele não ensina como você pode se divertir na taverna. E do Aldir, ela comenta que ele trata muito bem seus clientes, mas quando bebe algumas cervejas, ele fala mal deles. Quando eu pergunto a ela o seu nome, ela diz que odeia o nome, que parece ser tão chato, quase como o normal, e que ela quer mudar seu nome para algo mais emocionante, como Merlin. E o interessante, se você chamar ela de Merlin, ela fica calada e estampa um olhar sonhador. De tempos em tempos, ela canta Are A Girl's Best Friend. Se você procurar isso no Google, você vai ver que se trata de uma música da Merlin Morrow, e que esse NPC é uma alusão a ela, visto que Norma é o nome real da Merlin Morrow. Mais um bônus para você procurar no Google, se você pedir para ela sobre tíbia, ela canta outra música. Pede desculpa por ter se empolgado. Espero que tenham gostado dessa pequena amostra. Lembre-se também de tentar parte dos livros que você encontra em tíbia durante os diálogos com os NPCs. Talvez você encontre algo. Terceira dica. Comportamento. Seja legal com outros jogadores. Não inicie uma conversa com você, ou o Rei, ou o Leaf. Se você tiver algum tempo livre, poderá explicar as regras desse mundo mágico chamado tíbia para os novatos. Você pode mostrar a eles os locais de caça, como obter melhores equipamentos, e deve dizer a eles como ser um jogador de RPG. Isso não quer dizer que é para você sair doando os equipamentos para os mendigos. Give me anything, please. Mas você pode ter certeza de que se você ajudar os novatos, eles também ajudarão alguém. Respeite os outros jogadores. Se eles foram os primeiros a caçar, não seja grosseiro. Pergunte a eles quanto tempo eles ficarão lá. Então você pode esperar, ou você tem muitos lugares que você pode ir. Isso mostrará aos outros que você é um cara legal, e que da próxima vez, também será respeitado. Quarta dica. Ambientação. Aqui são duas coisas nessa dica. Utilize os efeitos de luz do jogo. Você vai sentir muita diferença na atmosfera, ao ver as paisagens durante o dia, durante a noite. Dentro das cavernas, vai ter que levar sempre as tochas, ou usar as magias de luz. Não parece, mas isso faz muita diferença. Utilize sons medievais, celtas, similares aos que eu uso nos vídeos. Ajuda muito na imersão. Quinta e última dica. Explorar, explorar, e explorar. Tibia tem uma área enorme, que está esperando para ser explorada. Pegue uma corda, pá, uma picareta, um pé de cabra, e faça uma viagem. Explore. Busque por áreas que você nunca foi. Claro, não utilize o mapa desbloqueado. Isso também vai te deixar apreensivo, pois está indo a locais que você não sabe onde vai dar. Nossa, olha a vista desse farol. Todos esses barcos chegando. São tantas coisas. Nossa, consigo ver Huckgaard. E pra lá? Oh, é Fíbula. São muitas regiões desérticas. Regiões congeladas, selvas, palácios, masmorras profundas, todas rodeadas por lava. Vá, você deve visitar todos esses lugares. Lembre-se, ainda podemos reviver uma parte da RPG desse jogo. Só depende da gente. Ah, e não esqueça de passar e verificar os dias. Diários das Aventuras de Zizacalorif. Espero que tenham gostado. Se sim, deixe o like, se inscreva, que teremos mais vídeos desse formato no canal. Até a próxima!